A parte de baixo de uma casa foi destruída parcialmente por um incêndio na tarde deste domingo em Nonoai. A residência fica na esquina das ruas Pinheiro Machado e Padre Miguel Coxi, na região central da cidade. Os moradores do local conseguiram sair sem ferimentos. Bombeiros do município foram chamados e conseguiram controlar as chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.